O jovem suspeito, o jovem suspeito de ligação com grupos neonazistas que teriam feito ataques racistas contra um advogado em Santa Catarina foi preso em Londrina. Gente, nós estamos falando de neonazismo. Do pior do que a humanidade já fez, já produziu de mentes e essas pessoas continuam com esse tipo de ideia. Na casa desse camarada, desse extremista, foram apreendidos explosivos, produtos químicos, todos eles, que poderiam ser usados na fabricação de bombas caseiras ou poderiam ser usados para outros ataques. Essa imbecilidade do neonazismo ainda continua por aí. E a gente vê agora. Põe no ar. Os policiais levaram um bom tempo para fazer o inventário de todo o material apreendido. Galões, vidros e pacotes com uma série de produtos químicos. Ácido nítrico, sulfúrico, cloreto de potássio e nitrato de amônio, além de muita pólvora e metros de pavio. Substâncias altamente inflamáveis e explosivas, normalmente usadas por criminosos na fabricação de bombas e artefatos caseiros. O material foi encontrado neste condomínio, no apartamento de César Henrique Plavac, suspeito de participar de um grupo neonazista que é investigado por disseminar ameaças contra minorias e mensagens racistas e de ódio nas redes sociais. O inquérito é tocado pela Polícia Civil de Blumenau, em Santa Catarina, onde um advogado foi ameaçado pelo grupo. Os policiais catarinenses conseguiram um mandado de busca e apreensão contra o suspeito, que mora em Londrina, no norte do Paraná. A intenção era apreender apenas celulares e computadores, mas diante do fato material encontrado, incluindo uma faca, um simulacro e até uma cápsula calibre .380, o suspeito acabou preso em flagrante por porte ilegal de munição. A partir desse momento que a gente descobre um material dessa natureza, e pode sim estar de maneira totalmente relacionada à prática dos crimes que ocorreram naquela cidade. A descoberta dessa grande quantidade de material fez a investigação contra o rapaz ganhar um desdobramento. A polícia vai investigar agora se ele tinha realmente a intenção de fabricar bombas caseiras com as substâncias e se essa possível prática tem alguma relação com o crime de racismo investigado em Santa Catarina. De acordo com a Polícia Civil de Santa Catarina, César Henrique seria um membro bastante ativo de um outro grupo neonazista de São Paulo, que inclusive teria praticado um atentado à bomba durante a Parada Gay de 2009, que deixou mais de 20 pessoas feridas.